A Câmara da Família Vicentina A Câmara da Família Vicentina A Família Vicentina tem a sede do Conselho Nacional da Família Vicentina, que é lá em São Paulo, no bairro da Consolação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Ao 13º Encontro Nacional da Família Vicentina, 30 de abril a 4 de maio de 2014, Recife. Os lugares onde os encontros aconteceram. Então, houve a reunião preliminar, no dia 26 a 28 de julho, em 1978. Olha quanto tempo faz. Muitos daqui nem tinham nascido, inclusive eu. Brincadeirinha. Era criança, né? Então, foi em Curitiba essa reunião preliminar. Qual foi o assunto dessa reunião? Primeira proposta de articulação da Família Vicentina no Brasil. Assunto. Primeira proposta, né? Depois da resposta ao apelo lançado, que foi do padre José Elias Chaves, de se criar a Frente Ampla da Família Vicentina. Nessa reunião, teve 42 pessoas participando e teve o destaque para a presença do padre André Zodan. Isso, me ajudem nos sobrenomes difíceis. Que ele é lá de Paris. E com a coordenação de padre Ladislau. Isso, meu amigo está me ajudando aqui com o sobrenome. E ele foi bispo. Muito importante lembrar isso mesmo. Que já faleceu. Isso, todo mundo me ajuda aí. Então, aconteceu o primeiro encontro nacional, 9 e 10 de maio de 1998. Quanto tempo depois da primeira reunião, né? Muito bem. 20 anos depois da primeira reunião. E aí aconteceu o encontro. Nesse primeiro encontro, o tema foi Família Vicentina do Brasil. Aí teve os destaques. Primeiro, a criação dos regionais e escolha de seus respectivos coordenadores. Proclamação de 1999 como o ano da caridade. Terceira eleição dos membros para formar a coordenação nacional da família Vicentina. E nesse primeiro encontro participaram 15 pessoas. E aí, nesse encontro, a coordenação foi do padre Cláudio Trindeli, que também já é falecido. A irmã Lucie Cunha. Isso, me ajudem. Padeli não, hein, gente? Padeli Chaves dos Santos, da Congregação da Missão. E o Willer José de Lima, da Sociedade. E, em 1999, foi o segundo encontro nacional, Ano da Caridade. Que foi, de 5 a 7 de abril de 1999, em Minas Gerais, Belo Horizonte, o tema A Família Vicentina a Serviço da Caridade. E a coordenação, padre Cláudio Trudeli, irmã Lucie Cunha, padre Eli Chaves dos Santos e o Willer José de Lima. E o terceiro encontro nacional foi, de 3 a 5 de abril de 2000, em Pinta, Moniagaba. Nesse eu estava, eu era noviça, lá em São Paulo, interior de São Paulo. Quem estava aí nesse? Isso, eu lembro do senhor lá, padre. É padre, né? E o objetivo desse terceiro encontro foi, o objetivo geral, animação da família vicentina no Brasil. Objetivo específico, carisma vicentino e as características de cada ramo, rumo à globalização, coordenação das obras caritativas no Brasil. E, o número de participantes desse encontro, 83 participantes. E a coordenação, padre Cláudio Trudeli, irmã Lucie Cunha, Willi José de Lima, padre Eli Chaves dos Santos. E aconteceu também o quarto encontro nacional da família vicentina, de 30 de abril a 2 de maio de 2001, no Rio de Janeiro. O tema, família vicentina e o serviço dos pobres. Objetivo, promover uma reflexão que estimula a realização de ações conjuntas em favor dos pobres. Número de participantes, 75 pessoas. Presença do padre Robert Malone, supergeral das Filhas da Caridade e da Congregação da Missão. Coordenação, padre Cláudio Trudeli, irmã Lucie Cunha, Willi José de Lima e padre Eli Chaves dos Santos. E chegamos aí no quinto encontro nacional da família vicentina, no ano 2002, de 19 a 21 de abril, que aconteceu lá em São Paulo. E o tema desse encontro, a identidade da família vicentina hoje no Brasil. Subtemas, a globalização da caridade e formação da nova equipe de coordenação nacional, de 2002 e até 2004. 69 pessoas participaram desse encontro e a coordenação de padre Eli Chaves dos Santos, irmã Sueli. E... Como é seu sobrenome, irmã? Está aí lá e se fala assim. É a irmã que... É outra? É outra? Oi? Ah, eu falei irmã, mas não é irmã, é Sueli, é da IC. José Ailton Coelho, que ainda vai chegar, da associação. Irmã Ana Alves da Rocha. Irmã Isabel da Conceição, da Serva dos Pobres, de Guesguem. Irmã Lucy Cunha, que continuou colaborando com a Secretaria Nacional da Família Vicentina. Primeiro Encontro Nacional de Assessores da Família Vicentina. 4 a 6 de abril de 2003, que foi em Belo Horizonte, Casa de Retiro, São José. Participaram desse primeiro encontro de assessores 53 pessoas. E o tema, Um Outro Mundo é Possível, Serviço de Assessoria Vicentina. E a coordenação foi Padre Eli, Chaves Santos, Sueli, José Ailton, irmã Ana Alves, irmã Isabel da Conceição, irmã Lucy Cunha, que continuou colaborando com a Secretaria Nacional da Família Vicentina. Sexto Encontro Nacional da Família Vicentina. E segundo Encontro Nacional de Assessores da Família Vicentina. Então, aí aconteceu o segundo Encontro Nacional dos Assessores, que foi de 21 a 23 de maio de 2004, em Belo Horizonte. No tema, Serviço de Assessoria, Texto para Estudo, o subsídio intitulado O Serviço de Assessoria, construindo com os elementos refletidos no primeiro Encontro Nacional de Assessores, no ano anterior, e organizado pelo Padre Misael, que trata-se de um documento para animar a formação e a capacitação de todos e todas que acompanham os grupos legos da família Vicentina. Nova Equipe de Coordenação Nacional para 2004 a 2006 Coordenação Irmã Tereza Nunes Irmã Ana Alves Trater Adriano Cristian Ada Sheila Irmão José dos Santos Padre Edson Ivete Fonseca Marlúcia Dourado E Padre Misael Sétimo Encontro Nacional da Família Vicentina Que aconteceu de 11 a 13 de fevereiro de 2005, no Rio de Janeiro O tema desse encontro Família Vicentina Caminhando Metodologia que foi usada nesse encontro Vê, julgar e agir Número de participantes 53 pessoas A coordenação Irmã Tereza Irmã Ana Alves Trater Adriano Cristian Ada Sheila Irmão José Padre Edson Ivete Marlúcia E Padre Misael Oitavo Encontro Nacional da Família Vicentina De 10 a 12 de março de 2006 Em Belo Horizonte O tema Família Vicentina Mostre sua cara Que teve a presença do Padre Manuel Ginetti Assessor Internacional da Família Vicentina A conferência A conferência A Família Vicentina no Mundo A coordenação desse ano Irmã Tereza Nunes Irmã Ana Alves Frater Adriano Frater Adriano Cristian Ada Sheila Irmão José Padre Edson Ivete Marlúcia E Padre Misael Nono Encontro Nacional da Família Vicentina 30 de março a 1º de abril de 2007 Que aconteceu em Curitiba Tema desse encontro A mística do Projeto Vicentino Lema Como são grandiosos, senhor Javé Os projetos que realizastes para nós Do Salmo 39, versículo 6 Coordenação desse ano Irmã Tereza Irmã Ana Frater Adriano Cristian Ada Sheila Irmão José Padre Edson Ivete Marlúcia E Padre Misael 10º Encontro Nacional da Família Vicentina Que aconteceu De 11 a 13 de abril de 2008 Em Fortaleza Tema desse encontro Mudança de estruturas Vencer com os pobres Número de participantes 87 pessoas Nesse encontro Nesse encontro Formou-se uma nova equipe Que formou pelo Padre Misael Cristian Geralda Ada Maria Rafael Rafael Rita Rita Otávia Irmã Eloísa Vinícius E definiu-se A prioridade dos encontros nacionais Realizar-se de dois A cada dois anos Daí então os encontros começaram a acontecer A cada dois anos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Décimo primeiro encontro nacional da família Vicentina Que aconteceu lá em Brasília Quem esteve nesse encontro? Quem participou? Que beleza Bastante gente Qual foi o tema desse encontro? Vamos dizer todo mundo junto? Mudança sistêmica Nossa, parece que é meio conhecido esse tema Então, é um tema que já vem sendo estudado Trabalhado, praticado Já desde esse encontro Praticamente dito Que até hoje nós estamos aí Com a mudança de sistema Lutando com isso Para poder melhorar cada vez mais Mudar o sistema E o lema Sois o sol da terra Sois a luz do mundo E 113 participantes Participação de representantes da Comissão Internacional Para a Mudança Sistêmica Então vamos ver quais são as pessoas Patrícia Denava Doméstico Uca Gonçalves Doméstico Padre Emanuel Ginetti De Roma Padre Pedro Opeca África Missionário em Madagascar E a coordenação Cristian Ada Maria Iris Almeida Rafael Rita Jardim Otávia Irmã Heloísa Vinícius E Padre Misael Desce o segundo encontro Nacional da família Vicentina Que aconteceu De 22 a 26 de junho de 2011 Em Goiânia Goiás Tema Família Vicentina Pelos pobres do mundo No mundo dos pobres Lema Que queres que eu te faça A coordenação desse ano Cristian Ada Maria Iris Rafael Rita Otávia Irmã Heloísa Vinícius E Padre Misael E o Padre Marco Aurélio Está lembrando aqui Muito bem Padre Que o ano passado Não teve encontro Devido a jornada mundial Da juventude E chegamos ao nosso encontro 13º encontro nacional da família Vicentina 30 de abril a 4 de maio de 2014 Recife Vamos dizer o tema juntos Do nosso encontro A ser da caridade Como compromisso na missão Vamos dizer mais uma vez A ser da caridade Como compromisso na missão Lema A mudança é possível A mudança é possível Vamos dizer A mudança é possível E o objetivo deste 13º encontro nacional da família Vicentina Objetivo geral Aprimoramento como família Vicentina Em vista de criar estratégias juntos com os pobres Objetivos específicos Primeiro Aprofundar a proposta do projeto de mudança de estruturas Em vista de aplicação de suas estratégias de ação Segunda Partilha entre os ramos da família Vicentina Das experiências do que se faz e do que se é No serviço e na evangelização dos pobres Terceiro Reflexão sobre a audácia da caridade Como compromisso da missão Quarta Aprofundamento da espiritualidade Vicentina Agora uma pergunta para cada um de nós Cada um que está aqui Participando desse encontro Desse 13º encontro Então hoje nós vamos dormir Pensando aí nessa pergunta Como será a minha resposta? Como será a tua resposta? Como será a tua resposta? Depois desse 13º encontro Nacional da família Vicentina Oxalá Possamos sair daqui Com entusiasmo Para provocar mudanças No mundo dos pobres Hoje isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.